Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa E no vídeo de hoje a gente vai falar de um equipamento que você precisa ter na sua oficina Então fica comigo até o final do vídeo, pra você saber qual equipamento é esse Bom pessoal, aí no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara aqui, que é o manômetro Então isso aqui é extremamente importante você ter na sua oficina Se você for trabalhar com injeção eletrônica, principalmente Mas dá pra gente fazer várias outras coisas também com esse equipamento Dependendo aqui do tipo de adaptador que a gente usar pra conectar ele Então pessoal, isso aqui é uma das principais coisas que a gente faz com ele na oficina É medir a pressão da linha de combustível A gente conecta essas mangueiras no sistema de injeção da motocicleta E a gente consegue ver aqui a pressão que está sendo exercida na linha de combustível Porque a gente sabe que existe uma certa quantidade de combustível pra ser injetado no motor Caso essa pressão esteja acima ou abaixo do recomendado, da pressão ideal Esse motor não vai funcionar bacana, ele não vai funcionar perfeitamente Então esse aqui é um equipamento pra gente descobrir qual a pressão que está na linha de combustível Pra gente saber se tem algum problema na bomba, quanto a pressão dessa bomba de injetora A gente usa então o manômetro Aqui nesse modelo pessoal, a gente tem 4 escalas de medida A gente tem em verde, KPA, que é o que está mais no centro Não sei se vai dar pra ver na imagem Em azul a gente tem bar Em preto a gente tem PSI E no vermelho a gente tem quilograma força por centímetro cúbico Então isso aqui é as escalas que a gente tem neste equipamento Existem vários outros tipos de manômetro Esse aqui é apenas um modelo A gente pode usar também o digital, que é melhor ainda, mais eficiente, mais preciso também Mas um desse aqui vai te atender perfeitamente dentro da sua oficina E uma das mais usadas é a escala de BAR Que é o principal, que os manuais, principais manuais de manutenção fornecem pra gente É BAR ou KPA Então as duas mais usadas são as duas escalas aqui do centro Pra gente trabalhar aí com o sistema de injeção eletrônica Eu consigo adaptar esse bico, esse conector a diversos modelos de moto A gente pode adquirir os adaptadores São esses caras aqui, a gente tem eles de outro formato também, um pouco menor E a gente pode adquirir adaptador de acordo com a montadora que você estiver trabalhando Se você for trabalhar Então o único equipamento, a gente mudando apenas as adaptações, as conexões aqui A gente consegue trabalhar com diversos tipos de moto Um detalhe importante também, pessoal, ele tem a alça aqui pra gente pendurar ele na motocicleta Eu consigo conectar aqui através desse engate rápido E a gente tem também a regulagem aqui de altura Pra gente pendurar isso aqui lá no guidão da moto Pra facilitar quando a gente for trabalhar com o sistema de injeção eletrônica Então pessoal, esse aqui é um equipamento muito importante pra quem vai trabalhar Principalmente pra injeção eletrônica Verificar também a pressão da bomba de óleo, por exemplo Posso ter também compressão de motor Então a gente pode testar várias coisas com o manômetro Embaixo ele tem um parafuso de sangria também Eu consigo sangrar aqui pra tirar algum ar, alguma coisa que tenha no sistema Porque a gente sabe que se tiver ar no sistema ele vai dar uma leitura errada pra gente aqui no visor Então a gente consegue fazer também o dreno pra tirar algum ar, alguma coisa que possa estar comprometendo a pressão aqui na hora da gente fazer o teste Quanto às mangueiras também eu consigo substituir, tá? Essas mangueiras aqui Não tem esse caso bem a quebrar, alguma coisa assim a gente pode substituir Desse aqui eu já substituí uma vez, tá? Então a gente usa bastante isso aqui E é bem simples a gente fazer aqui essas conexões Então se você precisar ir porventura achar uma mangueira dessa aqui Você consegue substituir numa boa E se você quiser saber como que a gente utiliza isso aqui Tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição Provavelmente vai estar na playlist de injeção eletrônica Ou talvez até no card aqui em cima Lá a gente faz a medição da pressão da linha de combustível usando esse aparelho aqui E se você não adquiriu o nosso curso, Oficina de Excelência O link também está aqui na descrição Se não me engano é o primeiro link Pra você adquirir Lembrando que você tem 30 dias de garantia a partir da data de aquisição Se você não assistiu nenhuma aula por tempo Ou não gostou, não foi o que você esperava Pode pedir o seu reembolso que a gente devolve o seu dinheiro numa boa Beleza? Então é isso, um grande abraço E eu te aguardo no próximo vídeo E eu te aguardo no próximo vídeo